Música Olá, boa tarde. A economia fica no negativo pelo seu milho trimestre decidido e o Brasil entra em recessão técnica. A agropecuária teve o pior resultado desde 2012 e o desempenho geral foi menor do que o de países visíveis. A variante hoje não acende o alerta, São Paulo decidiu pensar na festa de fevereiro e a liberação dos máscaras prevista para a semana que vem. O rio aumenta a exigência do comprovante de vacinação. Portugal entra em estado de calamidade pela Segura 2001 e a Alemanha decreta um lockdown só para não vacinados. E ainda, a Polícia Federal pede uma quadrilha de tráfico de seres humanos. O julgamento dos réus da Voz de Viz entra no segundo dia. O Senado discute a técnica dos precatórios e há espaço para o pagamento de R$ 400 no auxílio brasileiro. Quase 30 cientistas pedem renúncia e aumentam a demandada na CAPES, autarquia do Ministério Público, responsável pela avaliação de estados e doutorados. Uma pesquisa mostra que mais do que dobrou o número de estudantes com ensino fundamental e abandonaram a escola este ano. O rio da hoje está começando. Ainda hoje o Senado aprova em primeiro turno o texto base da PEC dos precatórios que abre espaço para o pagamento de R$ 400 no auxílio brasileiro. E a seguir, o julgamento dos réus da Voz de Viz entra no segundo dia. E a Polícia do Paraná investiga um incêndio que destruiu 13 veículos na garagem de uma prefeitura. Nós voltamos já já com muito mais aqui com você. 2h10 pelo horário de Brasília, estamos de volta sempre ao vivo aqui com você. Vamos juntos terminar aqui então o JH dessa quinta-feira. Muito obrigado sempre pela sua companhia. Outra notícia que você pode ter logo mais no Jornal Nacional e para rever nossas reportagens. Estão a chegarem no Jornal Play daqui a pouco. Tá bom? Boa tarde, fique em paz, se cuide e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.